Uma das coisas que me frustou muito no Lies of P foi o parry do game. O parry possui uma janela muito pequenininha, onde é quase impossível você acertar muitos parry seguidos, e acertar parrys no geral é uma mecânica muito difícil. Eu achei que isso talvez poderia ser um problema meu, mas eu comecei a ver um movimento muito grande na internet de pessoas que simplesmente estavam criticando o parry do game. Engraçado porque a crítica inicial era da esquiva, mas a gente viu que a esquiva não é para funcionar em muitos dos casos do jogo. Muitas situações do jogo são feitas para você lidar com o parry mesmo. Mas existe um grande problema aí, quando ele não funciona, ele não é confiável. E eu comecei a notar isso bem mais agora, que eu comecei a fazer conteúdos opcionais do jogo, onde a dificuldade ainda é maior, né? E conforme o tempo vai passando mais, eu comecei a perceber esse problema, e às vezes eu ficar bem frustrado com um inimigo que não era para ter essa frustração toda. Eu vou comentar um pouco sobre isso aqui. Não se esqueça de deixar seu like, clica aí na descrição para participar para concorrer a um Playstation 5, beleza? E vambora para o vídeo. Ontem eu vi o João lá do Lar dos Games comentar que estava jogando Lies of P e continuava não gostando do parry, que a janela do parry era muito curta, né? E os inimigos tinham um espaço muito grande entre a animação e o ataque do impacto. E eu falei, putz cara, não fui o único a ter esse grande sentimento, e eu achei que poderia talvez ser algum problema comigo. E bem, o João, ele é dono do canal Lar dos Games, ele inclusive é um brother meu, e bem, vocês podem ver aí que o cara faz uns desafios bem dificinhos de Dark Souls, e eu vei ele falar disso, eu pensei. Bem, eu acho que eu não fui o único que senti tão este problema aqui. E lá na mensagem dele, muita gente comentando e concordando com esse mesmo problema, mas alguns comentários me chamaram bem a atenção ali. Como esse daqui, eu tinha certeza que o problema era eu, fiquei muito triste depois de ter ficado tão bom no Sekiro e estar sofrendo nesse jogo agora. E bem, eu platinei o Sekiro e também tive o mesmo sentimento, falei, não é possível que o Sekiro masterizei aquele jogo e eu estou passando mal no Pinocchio, mano. Eu não acho que talvez o Lies of P seja mais difícil que o Sekiro, mas eu confesso que ele me frustrou muito mais que o Sekiro em algumas lutas. Mas bem, eu gosto de desafios e dessas dificuldades dos jogos Souls, então por mais que isso me frustrasse, eu continuei seguindo em frente. Entretanto, o público meio que normal, que ainda joga alguns jogos difíceis e consegue zerá-los, eu acho que muitos vão se frustrar, apesar de mesmo ter jogado Souls, inclusive. Mas vamos lá, vamos mostrar o porquê que o combate de Lies of Pica é complicado. Bem, o combate funciona em você utilizar a esquiva e o parry do jogo. E como esse jogo é uma mistura de várias coisas da From Software, a gente tem um estilo bem, que relembra muito o Bloodborne, por exemplo, a gente tem o combate, que pra mim ele ficou muito próximo do Sekiro. Um combate onde você necessita utilizar o parry, mas que também a esquiva faz parte do combate e você ainda precisa derrotar o inimigo, né, se defendendo. Entretanto, no Sekiro você tem um sentimento de muito mais controle do combate, apesar da dificuldade, do que o Lies of Pica e você sente que às vezes você passou por pura sorte. Bem, a esquiva do jogo, primeiramente, é algo bem meh. Isso talvez nem por causa do personagem em si ou por causa da mecânica de esquiva. Isso porque como os inimigos são criados. A maioria dos ataques dos inimigos, eles corrigem a trajetória, então muitas vezes você tá esquivando, o inimigo ainda assim corrige pro lado que tu tá indo de uma forma muito fácil, né, muitos inimigos dificilmente vão passar direto por você se você se esquivar, eles vão te rastrear, então às vezes a esquiva não funciona muito bem e os ataques dos inimigos também não são tão úteis em alguns casos pra esquiva, com exceção de alguns inimigos e bosses específicos. Onde, por exemplo, você se esquivar acaba não adiantando porque os inimigos batem no chão em área e a esquiva acaba se provando ali ineficaz. E aí acaba sobrando que muitas das boss fights é necessário a gente tentar utilizar o parry ou conseguir encaixar o parry e muitos dos ataques dos inimigos. E é aqui que vem o problema. E bem, eu decidi pegar o mestre do parry dos jogos, que é óbvio o Sekiro, porque esse aqui fez o parry de uma forma atual, de uma forma muito boa e é a mecânica core do jogo. E eu peguei ele pra rejogar um trecho e entender porque que no Sekiro a gente se sente tão bem fazendo parry quando a gente realmente aprende a lidar com o inimigo e porque no Lies of P, por mais que eu saiba todos os ataques dos inimigos, eu ainda me estabano nas lutas. Bem, a primeira coisa que eu percebi é que no Sekiro a gente consegue cancelar o nosso ataque bem no iniciozinho da animação. Então se você começar a atacar e você por algum motivo desistir e quiser defender, você pode fazer isso no Sekiro. O mesmo vale para os ataques carregados do game. Então se você fizer isso, pode cancelar a animação de ataque e defender. Claro, se você já estiver no final ou no meio da animação, você não vai conseguir cancelá-la. Mas é uma coisa que é muito boa, porque se você por algum motivo atacou e você viu que o boss ia atacar, você pode imediatamente mudar para a sua postura de defesa. Isso já é um ponto bem positivo que ajuda no Sekiro. Segundo ponto está em questão da punição por você errar um parry. No Sekiro, quando você erra um parry, você ainda realiza a defesa e você, entretanto, é punido na sua barra de postura. Você só perde HP aqui se por algum motivo você não defender corretamente ou se a sua barra de postura for quebrada e o inimigo conseguir te acertar. Inclusive, uma das formas, um dos desafios de deixar o jogo bem difícil é você utilizar o amuleto do Kuro, que isso faz que quando você bloqueia os ataques que não são perfeitos, você toma dano da mesma forma. E isso deixa o Sekiro muito mais difícil. E o Lies of P, por padrão, ele já tem este amuleto do Kuro, porque se você errar o parry, mas você defender, você ainda assim vai tomar dano dos ataques. Então, você ainda tem uma punição maior que o Sekiro quando você erra o parry. Então, você não tem muita escolha de esquivar e o parry, quando você erra ele, você simplesmente é punido por isso. Mas a gente tem a maior coisa, assim, que diferencia do Sekiro do Lies of P, que é o motivo do porquê que você acha que está sempre errando o parry e no Sekiro a gente está sempre acertando. Isso é justamente e simplesmente a janela de parry de ambos. os jogos. Bem, para isso, eu decidi gravar e utilizar o meu próprio editor de imagem. A cada vez que eu passo para o lado, é um milésimo de segundo que rola. Então, toda vez que eu aperto o botão no Sekiro para realizar o parry durante o ataque do inimigo, apertei o botão. Então, se nós passarmos oito milésimos de segundo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, o nosso personagem ainda faz um parry perfeito. Eu fiz vários outros testes e você tem mais ou menos entre quatro milésimos de segundo até oito, nove milésimos de segundo entre o ataque do inimigo que você pode defender e você vai executar um parry com constância e um parry perfeito. Ou seja, existe uma boa janela de parry aqui. Se você defender um tanto em cima, você ainda consegue. Se você defender um tanto longe do inimigo começar o ataque, se for entre oito milésimos, você vai conseguir defender também, né? Entretanto, abaixo de quatro milésimos, se você apertar a defesa quando o inimigo estiver muito em cima de você, o parry não vai ser executado e faz sentido porque não dá nem tempo do Sekiro, sei lá, levantar a espada, né? É um frame muito pequeno. Então, entre quatro milésimos e oito milésimos, nove milésimos, do inimigo realizar o ataque, você consegue apertar o botão de defesa e realizar um parry com perfeição. Entretanto, no Lies of P, essa janela é um tanto diferente, ó. Eu apertei o botão, vai levar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ó. Aqui eu já fui acertado, né? E nessa janela de sete, oito segundos, também a gente pode considerar, o jogo já não realiza parry. Este parry aqui, a gente teria acertado no Sekiro. Eu teria acertado um parry perfeito no Sekiro, porque está entre sete e oito milissegundos. Aqui, não. Eu errei o parry. Então, a janela de parry do Lies of P, ela fica entre quatro e seis. Enquanto a do Sekiro fica entre quatro e oito. Às vezes, pode, talvez, chegar a nove, aí, dependendo do framezinho. Mas vamos colocar de quatro a oito. Você ter dois milissegundos a mais de janela de parry é um número bem expressivo, num combate bem rápido ali, frenético, né? Então, isso faz a gente errar. Se você defender um pouquinho antes no Lies of P, você, simplesmente, não vai conseguir realizar o parry. E se você defender muito em cima, o parry também não vai ser realizado, porque, abaixo de três milissegundos, o parry não engata. Isso daí funciona também no Sekiro, né? Então, esse daí já é um problema do parry, né? E da punição por você errar o parry, que já é muito maior que o Sekiro. Então, isso já é um motivo que frusta um pouco no combate e que vai deixar o combate muito mais complicado e você ter aquele sentimento de que você defendeu, mas que você não consegue encaixar o parry, mesmo você achando que tava no time correto. Isso acontece muito comigo. E aí, o jogo junta com outro problema, que é tentar colocar alguns inimigos tão frenéticos quanto o do Sekiro. A gente tem alguns inimigos, tipo, tem um palhaço lá que ele dá várias machadadas no chão. E, cara, no Lies of P, você conseguir parear todos aqueles machadados dele no chão é literalmente impossível. Primeiro, que você não consegue fazer tanto parry em seguida, assim. E, segundo, que se você erra um parry, o resto da sua sequência de defesa é arruinada porque o personagem, quando toma dano, ele demora um pouco a se recompor. Você não consegue meio que, né? No meio do dano que você tá tomando ali, você nem que toma, tipo, um desequilibriozinho, você não consegue pegar e se defender naquele momento. Então, por exemplo, inimigos como Wolverine no Sekiro, se tiver no Lies of P, seria impossível de fazer isso. Simplesmente pelo fato de que a velocidade dos inimigos não acompanha a janela de parry do jogo. Então, a gente começa a ter aquele sentimento de que a gente tá sempre atrás dos inimigos, a gente nunca é o suficiente, a gente nunca tem habilidade o suficiente pra lidar com esse inimigo. Onde, uma vez, geralmente no jogo Souls, a gente vai superando os inimigos conforme a gente vai aprendendo sobre eles e vai aprendendo sobre o combate. E você tá no início, você tá no final do Lies of P, você tá tomando uma sova como se você estivesse começando o jogo agora. você não sente uma grande evolução de sua habilidade no combate. Ah, mas eu comecei a jogar e não estou sentindo isso que você está falando. Bem, as coisas podem mudar pra você a partir deste chefe. Bem, a segunda fase dele começa a mostrar, que eu não vou mostrar aqui imagens pra não ter spoiler, mas a segunda fase dele vai começar a mostrar como vai ser o padrão de muitos chefes e mini-chefes a partir dali no jogo. E é a partir daqui que o jogo começa a ter uma curva de dificuldade maior. Mas bem, agora tu chegou no final e tu não teve essa dificuldade, parabéns, você meio que foi uma exceção à regra e você conseguiu lidar muito bem com o combate de Lies of P. Já eu e muita gente tá sofrendo com isso. É uma dificuldade bem elevada e em alguns momentos você sente um pouco dessa... de ser um pouco injusto, sabe? Em muitos jogos Souls, o próprio Sekiro, você sente uma recompensa maior. Quando tu quebra a barra de postura do inimigo, você dá um golpe fatal nele, você causa muito dano no inimigo. No Lies of P, quando você quebra, entre aspas, a barra de postura, aparece uma borda branca que você tem que dar um ataque forte carregado no inimigo. E quantas vezes eu faleci tentando dar esse ataque forte carregado porque o inimigo simplesmente virava o Jiraya ali e me dava muito dano, simplesmente porque eu tava tentando dar um ataque carregado nele pra deixar ele cair, fazer ele cair e quebrar a postura. Então, a recompensa do combate do Lies of P, ela não é... você não sente muito ela, né? Você sente que você está num ritmo diferente dos inimigos. E por último, né? Só pra gente finalizar a cereja do bolo da dificuldade, um pouco da frustração que o combate do Lies of P pode causar pra você é o ritmo dos inimigos. Os inimigos, e isso, de certa forma, eu acho até legal porque é diferente. Mas, juntando com o Perry não funcionar tão bem, você tem inimigos que atacam no seu ritmo próprio. Então, o inimigo vai dar três ataques, cada ataque que ele der é um ritmo diferente. O inimigo faz, pam, ataque. Aí, o segundo ataque, ele dá uma travadinha e pam, pam. E aí, entendeu? É um ritmo muito diferente. Os ataques dos inimigos não têm ritmo. Isso é interessante porque realmente dá uma surpresa pro combate. Mas, se o Perry funcionasse bem, pô, ia ser legal porque a gente ia aprender o ritmo do inimigo, né? Mas, superar ele com o Perry. Mas, a gente não consegue fazer isso, cara. Então, o que acontecia no Lies of P, nos chefes, por exemplo, mais difíceis do jogo? Eu sentia que eu passei não pela minha habilidade porque eu aprendi muito sobre o chefe. Claro, isso ajudava também. Mas, eu senti que os momentos que eu passei foram momentos de RNG. Foram momentos que, por algum motivo, talvez aquele boss decidiu focar mais ali no espectro e eu consegui ter mais janelas pra poder atacar ele. Ou momentos que eu consegui correr pra longe do ataque dele e não tomar danos. Acabava tendo esse sentimento. Eu acabava falando, pô, eu passei aqui, passei esse desafio, mas eu sinto que eu passei pela sorte e não porque eu estou melhorando no game. Em alguns momentos, por exemplo, eu via que, pô, já estava meio que longe na boss fight e meu espectro ainda estava vivo. Eu falava, beleza. Eu acho que dessa vez eu consigo porque meu RNG foi melhor. Ele atacou mais o espectro, o espectro conseguiu lidar com isso. Ou ele acabou focando mais em mim e eu consegui correr. Às vezes, encaixar um Perry ou esquivar, mas, na maioria dos casos, correr. E o espectro conseguiu punir ele por isso. E eram nesses momentos que as batalhas dos chefes eram superadas por mim. E não como num Sekiro, em que eu aprendi tudo sobre o Genichiro, por exemplo, que eu passava da primeira fase dele no final lá sem me curar, porque eu sabia tudo o que ia acontecer e eu conseguia lidar com isso. No Lies of P, eu sei tudo o que vai acontecer com o Boss, mas eu ainda não consigo lidar 100% com isso porque é muito instável. Então, assim, eu acho que eles vão mudar isso, talvez, no Lies of P, mas, sim, isso deixa o jogo muito mais difícil. E pra mim, por exemplo, que gosto dessas dificuldades, tô acostumado com essas dificuldades, eu vou me frustrar um pouco, mas eu vou superar elas. Inclusive, eu gostei bastante do jogo, né? Mas, a galera que, pô, às vezes até joga um Souls ou outro, mas não é aquele jogador vidrado e tal, muito possivelmente, esse tipo de pessoa vai acabar abandonando o jogo e eu acho que o Lies of P vai ter uma taxa de pessoas dropando o game bem maior que a maioria dos jogos dos Souls. Isso porque a dificuldade dele acaba sendo um tanto bagunçada demais, assim, de certa forma, e o jogador não consegue pegar o ritmo do jogo, não consegue olhar e falar caramba, agora eu estou engrenando, agora eu estou aprendendo com o game. Então, eu acho que esse é o grande problema do combate do Lies of P e eu acho que por isso faz dele talvez um dos Souls-likes mais desafiadores aí. Eu achava que ele estava no padrão da maioria dos Souls-likes, mas conforme cada vez mais eu jogo, mais eu vejo que não. Então, é esse aqui o problema do combate do Lies of P. Eu acho que ele deveria sim receber alguns ajustes e vocês viram como comparei com o jogo mais difícil da Full Software que é o Sekiro. Então, ele se ajustar para ter pelo menos uma compatibilidade do Perry com o Sekiro, não é um negócio ruim, não é um modo easy, né? Porque tem muita gente que acha que se você fizer micro ajustes ali para deixar o combate melhor para o jogador, o cara está implementando o modo easy. também não é assim, não há esse exagero. Então, né, basicamente é isso aqui a minha crítica sobre o combate do Lies of P. E eu quero saber se vocês estão sentindo a mesma coisa. Eu vi que tem muita gente que sentiu, outros nem tantos. Então, deixa aqui nos comentários. Um grande beijo, um abraço, um beijo no Popô, até a próxima e tchau!